O presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, Joaquim de Castro, o procurador José Gustavo Ataíde e auditores do órgão participaram do seminário Fiscalização dos Financiamentos da Educação e Saúde, promovido pelo Ministério Público de Goiás. A professora da Universidade de Brasília, UNB, Catarina de Almeida Santos, que coordena o Comitê do Distrito Federal da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, falou sobre ensino de qualidade nos municípios. Ela defendeu a aplicação no mínimo de 10% do PIB do país na educação e o trabalho de orientação dos gestores pelos tribunais, o que vem de encontro com o que o TCM realiza no Estado. Tem muitos gestores aí, a gente sabe, muitos prefeitos, muitos governadores, que têm um papel político, mas eles não têm esse conhecimento técnico. Então, nós termos os tribunais orientados nesse sentido é muito importante, qualificando, formando esses gestores e as pessoas que compõem esses espaços, especialmente na área da educação e da saúde, para que a gente possa garantir esse direito que é tão caro e tão importante para os nossos cidadãos e para o desenvolvimento do país. O Tribunal de Contas tem um papel importante nesse aspecto, juntamente com os ramos do Ministério Público, Estadual e também do Ministério Público de Contas. Nós, de nossa parte, temos uma atuação articulada, juntamente com o Ministério Público, para que esses recursos escassos cheguem mais nos municípios e sejam cada vez melhor aplicados. É necessário que os tribunais de contas, de modo geral, possam cada vez mais orientar, dizer ao gestor onde e como ele buscar mais recursos para ser investido, tanto em saúde e educação, que é uma demanda enorme da sociedade. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.